Primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui e quero dedicar esse primeiro poema a Conceição que é uma empresária que eu admiro muito convivendo crises e crises nesse país e ela está aqui com as portas abertas para o melhor que há de Salvador E a tua cara como vai? Já experimentou se dirigir ao espelho e buscar na cara alguma cicatriz ou ruga por desmantê-lo Porque a concepção de que a felicidade não é enrugada Uns criam conceitos, outros vivem para segui-los e mordidos Mas isso permeia a vida Uns escrevendo a própria história, outros vivendo histórias escritas Não é à toa que secularizam o amor travestido de horror Criam culpa, imputam pena em oração Ou você acredita que o bem e o mal vivem em desespero Lebenganos são fundamentais, não vespeira Vivem juntos, entranhados, não bifurcados Já experimentou-se olhar no espelho Porque essa cara embrutecida, torpe O que é que te agoniza, o que não te faz doce? As respostas As respostas soam óbvias Como se fossem lúcidas Como se o óbvio e essa lucidez Fossem mantendas da alma Que pesar Que pesar E assim a vida vai sendo E assim a ida vai sendo Uns escrevendo a própria história Outros vivendo histórias escritas Não é à toa que secularizam o amor travestido de horror Criam culpa, imputam pena em oração Ou você acredita que o bem e o mal vivem em desespero Lei do engano São fundamentais Não vespeira Vivem juntos, entranhados, não bifurcados Já experimentou-se olhar no espelho Porque essa cara embrutecida, torpe O que é que te agoniza, o que não te faz doce? As respostas soam óbvias Como se fossem lúcidas Como se o óbvio e essa lucidez Fossem bandeiras da alma Que pesar E assim a vida vai sendo permeada Quem tem medo do feio Pinta a cara Antes de se pôr no meio Outros se deixam E de vida se pintam Aplausos Aplausos Aplausos